Vai acontecer e vai te alegrar, Deus vai te honrar e vai te fazer muito feliz. Aleluia! A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Isaías que quando for a hora certa, eu, Senhor, farei e farei acontecer. Deus vai te honrar, Deus vai te surpreender e vai mudar a tua vida, a tua história. O melhor de Deus está a caminho, o melhor de Deus está chegando e Deus vai restituir a tua vida, a tua história, tudo quanto você tinha antes, tudo quanto você perdeu. Chegou o tempo de você florescer, chegou o tempo de você, aleluia, abasuida, cantará, aleluia, Deus, cantar o hino da vitória, porque Deus está escrevendo hoje uma página nova para a sua vida e a página que Deus está escrevendo é de vitória, a página que Deus está escrevendo é de alegria. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a ser feliz, porque Deus já está te entregando e colocando nas tuas mãos um grande milagre e você nunca mais, aleluia, vai ser, sabe, humilhado. Deus está falando para alguém aqui, filha, filho, você não vai ser humilhado, você não vai ser maltratado, porque Deus já está trazendo a vitória. Deus já está trazendo, aleluia, a bênção e a bênção de Deus que te enriquece e ela não causa dor. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que o amam e os que confiam no Senhor. Serão como um monstro de senão que não se abala, mas permanece para sempre. Ei, filha, filho, você não vai ser abalado. Aleluia, Deus não vai deixar você perecendo, porque muitas das vezes você acha até que é o teu fim, você acha que não tem como, mas Deus é um Deus que vence batalhas, Deus é um Deus que vence guerra e esta peleja é o Senhor quem está pelejando por ti. Aleluia, esta peleja é Deus que está pelejando por você e Deus está falando assim, não vai ser para a derrota, mas vai ser para a tua vitória. Não vai ser para você ficar estacionado, parado no mesmo lugar, mas vai ser, aleluia, glória a Deus, para te exaltar, porque Deus é um Deus que tem o melhor para os seus filhos e Deus já está fazendo acontecer. Deus já está fazendo acontecer um milagre na sua vida, na tua história. Chega de chorar, chega de sofrer. Aleluia, Deus vai restituir tudo quanto que você tinha antes. Deus vai restituir a tua paz. Tem pessoas aqui que não tem mais paz, você perdeu a paz por dentro, sabe? Mas o Senhor, Ele é a tua alegria. Aleluia, o choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã e a alegria do Senhor, ela é a tua força. Não desista. Deus está falando, falta pouco para o milagre. Aleluia, mas você não pode parar, você não pode desistir, porque é Deus quem está enxugando as tuas lágrimas e Ele vai fazer você muito feliz. Aleluia, glória a Deus, o Senhor vai colocar nos teus lábios um cântico de vitória. Deus vai colocar nos teus lábios um cântico de alegria. E a partir de hoje, algo tem que acontecer, vai acontecer. Aleluia, ao teu favor, em nome de Jesus vai ser para te honrar. Porque, aleluia, glória a Deus, a palavra do seu irmão, ela diz, desde que conheço os planos que tenho para vós, planos de vos fazer prosperar. E é a bênção de Deus que te enriquece. Aleluia, glória a Deus. Deus e ela não causa dor. Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar. E Ele vai colocar você assentado em mesa de honra. Chega de chorar. Chega de sofrer. Chegou o momento de você ser restituído. Chegou o momento de você viver a dupla honra. E você será muito feliz. Aleluia. Escreve aqui embaixo, Deus vai me honrar. E eu serei muito feliz. Amém, queridos? Compartilha. Aleluia esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreve no canal para receber novos vídeos. e ativa o sininho de notificações na opção toda. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.